Amigos, hoje eu vim aqui passar para vocês só um complemento do vídeo de ontem. Eu tento ser o mais breve possível em relação a esses vídeos, para não ficar muito cansativo e direto ao assunto. E esqueci de passar para vocês esse detalhe. Eu acredito que alguns podem saber, como outras pessoas sabem, podem não o conhecer. Mas o Xiaomi Redmi 9A, ele não tem só a versão de 32, não. Ele também tem a versão de 64 e a versão de 128. Como vocês podem ver aqui, esse foi o vendedor que eu achei o preço mais razoável possível. É lá da China, vendedor da China, não é local. Ele, a versão de 4 de RAM, vamos ver aqui o preço. As demais características são as mesmas. Câmera, bateria, o Helio G25, tamanho, é o mesmo. Só muda a versão da ROM e da RAM. A versão de 4 de RAM e 64 de armazenamento está por 752. Ele não tem frete, frete grátis. Ah não, desculpa. O frete grátis que eu vi foi de outro vendedor, mas o valor estava mais elevado. Mas, dependendo do vendedor, pode dar uma pesquisada, pessoal. Porque eu vou deixar abaixo do vídeo o link direto para esse, mas, às vezes, ele pode subir, pode cair mais. Outro vendedor pode estar vendendo mais barato. Sempre é bom dar uma pesquisada. A versão de 4 de RAM e 128 de armazenamento está a mil reais. E a versão de 6 de RAM e 128 de armazenamento aumentou cem reais. Cento e oito reais aumentou. Sempre tem mais quatro, quarenta reais e quarenta e oito centavos. Sendo que ainda tem mais os nossos impostos aqui no Brasil. Mas, se falando de um Xiaomi, o preço não está ruim, não. Com 128 de armazenamento, para mim, o preço está ótimo. E eu gostaria também de falar para vocês, isso aqui. Esse aqui é um vendedor local aqui do Brasil. Está vendendo por quase mil reais. Quase mil reais, não. Mais de mil reais. Que ainda tem mais de dezessete reais e quatorze centavos de frete. Esse vendedor já tem quatro pedidos. Quatro vendidos. Já aqui no Brasil. E por mais de mil reais. Lá na China. Ontem eu olhei o preço deles. Está variando de quinhentos e doze a quinhentos e cinquenta reais. Está variando nesse preço. Mas vamos colocar quinhentos e cinquenta. Quinhentos e cinquenta. Então, você vai pagar aqui no Brasil. Mais ou menos. Pela experiência que eu tenho importando. Uma média de noventa e cinco a cento e sessenta e oito reais de impostos. Mas vamos botar duzentos. Lá. Quinhentos e cinquenta do aparelho. Mais duzentos. Dá setecent e cinquenta. Uma economia de duzentos e cinquenta reais. Redondando aqui no Brasil. Para mil. Duzentos e cinquenta reais, pessoal. E vamos levar em consideração também que pode passar sem o imposto, né? Pode acontecer também. Pegar um fiscal que esteja com uma maré boa e deixar passar sem o imposto. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje rapidinho. É só um complementozinho do vídeo de ontem. Só para deixar vocês focados o preço lá da China com o preço aqui do Brasil. E obrigado a todos por assistir até aqui, até o final. Deixar seu like. E amanhã eu retorno com outro vídeo. Um novo lançamento aqui da China. Tem mais dois. Mas amanhã eu vou trazer um. E amanhã eu vou trazer um.